Dessa vez, vai dar certo. Eu espero. Templo de Anubis. Jogo rápido. Olá Mercy. A piedade. Aí vai, pronto. Aqui, um tiro, uma morte. Olha só que legal. Também acho. Normal. Não, é muita diva que leva mais dano, então... Melhor eu acompanhar ela. 5, 4, 3, 2, 1, começando o atalho. Vamos lá. Pode deixar que eu te cura. Já morreu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A engraçada é que ela tá curando uma máquina. Tá, 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 tá. Já viu? Não tem como reviver, não? Ah, tá, aqui. Reviva, diabo. Não tem como reviver. Matei. E revivi. Nossa, tá difícil, hein? Eu sinto que essa aqui eu ganho. Eu sinto. Vamos lá. Bosta. Vai explodir. Vai explodir. Recuperação total. Recuperação total. Uma, morreu. Uma obra de arte. Vamos logo. Ninguém se esconde da minha. Ninguém se esconde da minha. Mãe, rá. Vamos deixar você pronta para a batalha. Morre, vaca-bunda. Morreu. Sensação de déjà vu. Que bosta. Morreu com... O ativê-me é especial. Essa bolinha de pelos engraçada. Novinha em folha. Novinha em folha. É um tiro. Uma morte. Vai fazer alguma coisa? Dos médicos. Não tem médico nenhum. Nossa, como se eu fosse capaz, né? Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não. Sinto muito, não dá. Muita gente. Bosta. Nossa, eu matei três, eu morri três. Tá bom. Hum, que cena maravilhosa. Fara apóstolos. Fara apóstolos. Muira ao seu dispor. Muira ao seu dispor. Zenyatta presente. Zenyatta presente. Equipe, estou curando aqui. A realidade se curva. Estou tomando o objetivo. Todos na minha posição. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Estamos quase, 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 estamos quase. Ninguém se esconde da minha mirra. Mas vocês precisam da minha assistência, senão... Né? Evive. Mecha ativado. A bombinha ali. Bosta. Evive. Grato, doutora. E aí, ô, bateu. É... Ai, 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 ai. Calma aí. Calma, gente, calma. Olha o... Bicho de ser o bozinho desgraçado. Mano, não tinha ouvido ele em mim. Ah, é você. Bosta. Não vi. É mesmo? É mesmo? Vou pegar o povo! A culpa não é minha. Ah, ah, ah. Pi, 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 pi. Nossa, passa um desgraçado, na moral. Que bosta, ninguém vai comigo. Mano, aí é foda. Sinta a tranquilidade. Olha isso, mano. Mano, na moral. Ninguém, ninguém... Ó, o problema é que ninguém vai lá na frente. Todo mundo fica aqui atrás. Olha lá, olha lá. Ó, se basta o desgraçado, vai virar aquela máquina desgraçada. Fica, ó. Basta todo mundo. Morre, basta o desgraçado. Que ódio, Sebastian. Faltou trinta segundos. Calma, 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 calma. Nossa, mano, que bosta, eu não ouvi Vai, 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 vai Não, mano, não Ganhou Aí, filamente Ai, filamente, meu coração Ai, caraca Ia pedir muito se fosse eu, né Pede pra nerfar, noob, ainda morreu Vai ser jogada a partida Morreu e perdeu jogada a partida Não, merece, merece, merece Merece meu like Caraca, matou 5 de uma vez, só Ó, parabéns, parabéns É parabéns, equipe 10 No finalzinho, caraca Obrigado Obrigado